A CIDADE NO BRASIL Boa noite! Bom dia, Kauai! O que você está dizendo é paz Quanto dia você tem? Quanto dia você tem? Quanto dia você tem? Quanto dia Você tem um dia histórico A água começa a sembrar Paz na corçóu Paz começa a reinar na corçóu A quantidade de água você tem aqui Na turra é urana A turra é 6 urana Até o sistema penitenciário Você tem que ver Você tem que ver a nossa planta Paz na corçóu Não se preocupa de como é? De como para sobra Já não diz 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 Não diz